Foram pouco mais de três anos de Paolo Guerreiro no Internacional, contratado com uma grande estrela da companhia ainda em agosto de 2018. Um contrato que chega próximo dos 50 milhões de reais, que foi marcado por uma boa temporada, principalmente no ano de 2019, e depois muito azar. Alguns contratempos marcaram a passagem de Guerreiro por aqui, inclusive com um atrito, tendo pedido de rescisão contratual do jogador e um blefe do seu empresário e do próprio atleta. Aqui eu faço um balanço de como foi a passagem de Paolo Guerreiro pelo estádio Beira Rio. Será que valeu a pena? Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Hoje vai ser um vídeo longo, que eu já estava pensando em fazer há algum tempo. Eu busquei algumas informações para poder moldar esse vídeo, além de fazer ali um balanço de como é que foi o Guerreiro para eu trazer para vocês detalhes dessa passagem que está muito próxima de acabar, já que nos próximos dias o Inter deve anunciar a rescisão contratual do Paolo Guerreiro. Eu contextualizo a contratação desse jogador, voltando ainda para agosto de 2018. Foi quando o Internacional anunciou a contratação do centroavante peruano, em um contexto pós-Copa do Mundo da Rússia de 2018, onde o Guerreiro havia atuado pela seleção peruana, teria e teve o seu contrato com o Flamengo encerrado, ficou livre no mercado e o Internacional aproveitou essa oportunidade, essa chance de mercado para contratar um centroavante do quilate do Paolo Guerreiro. E os números para trazer o Guerreiro foram muito altos. O Internacional pagou 15 milhões de reais em luvas para Paolo Guerreiro, que é algo em torno de 3 milhões e meio de euros com a cotação da moeda da época. Muita gente fala que o Guerreiro veio de graça para o Internacional, o Inter contratou o Guerreiro só pelo salário. Não foi bem assim. Se o Guerreiro tivesse em algum clube, eu não sei se o valor de mercado dele seria muito maior do que esses 3 milhões e meio de euros que o Internacional, ao invés de pagar para o Flamengo, pagou para o Paolo Guerreiro e para o seu staff. Então o Inter sim, investiu um valor na contratação do Paolo Guerreiro, além de um salário muito alto, um contrato de 3 anos para aquele jogador que tinha na época 34 anos de idade. É claro que foi uma contratação que levantou a autoestima do torcedor. E isso, na verdade, não tem preço. É subjetivo. É impossível calcular o lucro, o benefício que o Guerreiro deu nesse aspecto para o torcedor do Internacional. Vocês lembram que ele foi anunciado com a camiseta 79? Até hoje muita gente tem essa camiseta 79 com o nome do Paolo Guerreiro. Então foi uma contratação que, de fato, teve o intuito de levantar a autoestima de um time que havia voltado, naquele ano, para a principal divisão do Campeonato Brasileiro. E esse objetivo, é claro, que ele foi atendido através da operação feita pelo Internacional. Essa operação foi conduzida pelo Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol do Internacional na época, junto, claro, do Roberto Melo, então vice-presidente de futebol, e do presidente Marcelo Medeiros. Aqui eu abro um parênteses, porque eu vou contar um bastidor para vocês. O Caetano está pá comigo, o Caetano está brabo comigo, está pistola. Ainda porque eu falei aqui no canal, e acho que falei na Rádio Bandeirantes também, uma informação que eu tenho de que na contratação do Yuri Alberto, em determinado momento, foi o Caetano que executou a contratação do Yuri Alberto. Ele era o executivo de futebol. Mas em determinado momento, o Rodrigo Caetano não queria o nome do Yuri Alberto para o ataque. Ele gostaria de outro jogador. E sugeriu o Wagner Love. É uma informação que eu tenho e confirmada, tá? Eu não abro mão dessa informação. Mas o Caetano ficou pistola comigo, ele não gostou da informação. O Caetano é um cara assim, que quando ele não gosta de algumas informações que os repórteres dão, ele tenta intimidar. E está tudo certo, ele está no direito dele. Mandou recado para mim por um monte de gente. Veio repórter daqui do Rio Grande do Sul. Veio empresário de jogador vir falar comigo em relação a isso. Veio assessor de imprensa vir falar comigo sobre isso. Não dele, mas assessor de imprensa da praça, que é meu amigo. Enfim, está tudo certo. Eu só quero dizer para o Caetano que ele tem o meu número, tá? Se o Caetano quiser me ligar, está tudo certo. Ele pode falar direto comigo que eu converso com ele. Não precisa ficar mandando recado por ninguém. Só esse parênteses, porque eu sei que citar o nome do Rodrigo Caetano aqui, ele vai ficar bravo depois e está tudo certo. Essa operação foi feita para que o Guerreiro pudesse jogar já em 2018. Ele pudesse jogar já na sua chegada. Porque naquele momento, após a Copa do Mundo da Rússia, que ele atuou, ele tinha uma liminar na Suíça, onde ele tinha adquirido o direito de jogar futebol. Só que essa liminar foi caçada assim que o Guerreiro foi anunciado pelo Internacional. E o Guerreiro ficou cinco meses parado, de agosto a abril. E o contrato do Guerreiro, ele teve uma cláusula muito bem executada nesse sentido. Porque o salário do Paolo Guerreiro foi congelado durante esse período. Então o Guerreiro não recebeu salários entre agosto de 2018 e março, abril de 2019, que foi quando ele voltou a jogar naquela partida contra o Caxias, ainda, no estádio Peira Rio. Naquele momento, tudo que o Inter havia pagado para o jogador era o valor de luvas, e não o valor do salário do Paolo Guerreiro, que já era na casa dos 800 mil reais. O Inter congelou esse valor, já que o Guerreiro não podia atuar, não podia nem frequentar, naquele momento, as dependências do CT Parque Gigante. E aí, em 2019, abril de 2019, o Guerreiro estreia com a camisa do Inter e começa a jogar. E a grande verdade é que a temporada de 2019 do Paolo Guerreiro é uma temporada muito boa. Ele faz 41 jogos e marca 20 gols, sendo o artilheiro do Internacional nessa temporada de 2019. Ele conduz o Internacional a uma final de Copa do Brasil e ele conduz o Internacional a uma vaga para a Libertadores da América, que havia ficado perdida naquela troca de técnicos ali. O Inter teve uma queda muito grande depois da final da Copa do Brasil. O Odair Helman é demitido. Vem o Zé Ricardo e o Guerreiro é o grande cara daquele time para conduzir o Internacional nesse processo de classificação para a Libertadores da América. Uma grande temporada de Paolo Guerreiro e chega o ano de 2020 com o Eduardo Cudê. E no ano de 2020, começaram a surgir especulações em relação ao interesse do Boca Juniors em cima do Paolo Guerreiro. Inclusive com a possibilidade do Boca Juniors pagar uma multa recisória pelo Paolo Guerreiro, que era na casa dos 20 milhões de reais. Era um valor bem considerável pelo Paolo Guerreiro. Bom, com isso o Internacional age e estende, faz um aditivo no contrato do Guerreiro. Ele tinha vínculo naquele momento até agosto de 2021. E aí o Internacional prorroga o contrato dele para dezembro de 2021, que é o período do vínculo atual. É claro que nessa negociação o Internacional pagou um valor de Luvas considerável ao Paolo Guerreiro. Eu não tive a confirmação exata de quanto que o Inter pagou para o Luvas, tá? Eu não vou chutar número aqui. Então eu vou deixar em aberto esse valor de Luvas, mas eu sei que foi um valor, por exemplo, acima de 5 milhões de reais que o Inter pagou de Luvas para o Guerreiro. E aí o salário dele alto na casa dos 800 mil reais. E aí se somar isto com as Luvas da assinatura de contrato dele, os 3 milhões e meio de euros, mais os salários, a gente chega nesse valor de mais de 50 milhões de reais. Como eu falei, eu não tenho o valor da Luva, mas eu tenho confirmado também de um dirigente do Internacional que o valor total do contrato do Guerreiro é de 50 milhões de reais. E por isso eu coloquei isso na thumb, tá? E o Inter renova o contrato com o Paolo Guerreiro em 2020. Bom, o ano de 2020 eu nem preciso dizer para vocês que foi um ano atípico, tá? Porque teve a pandemia e aí em março o futebol para por 3, 4 meses, volta só em julho. E julho volta e tanto na primeira parte desse ano, antes da pandemia, quanto na segunda parte, na volta da pandemia, o Paolo Guerreiro é o grande jogador do Internacional do técnico Eduardo Cudê. Até o jogo em que ele tem a infelicidade na partida contra o Fluminense no Maracanã. Uma dividida com o Lucas Claro, onde ele tem a ruptura nos ligamentos do joelho direito. Acaba saindo lesionado e vira o desfalque para o Internacional. Enfim, por quase um ano, oito meses, o Guerreiro ficou se recuperando dessa cirurgia. 2021. Surge com a expectativa da volta do Paolo Guerreiro, ainda lesionado. Em 2021 é o ano que ele tenta voltar e não consegue. Ele até reestreia, volta a jogar pelo Campeonato Caúcho, faz algumas partidas. Depois do jogo contra o Aimoré, ele sente dores no joelho, o joelho incha e ele faz uma artroscopia. E fica afastado por mais quatro semanas, por mais um mês. Depois dessa artroscopia, se tinha a ideia de que o Guerreiro ia voltar voando. E ele voltou no Campeonato Brasileiro, mas perdeu espaço para o Yuri Alberto, que hoje é um grande jogador do Internacional. É o grande jogador do Internacional, talvez. E o Guerreiro perde espaço. Fica na reserva, não consegue sequência. Em meio a isso, o Guerreiro pediu para a direção do Internacional a rescisão contratual. Isso porque a direção do Internacional já tinha a ideia que não iria renovar o contrato com o Paolo Guerreiro na próxima temporada. E isso deixou o empresário do jogador, e principalmente o Paolo Guerreiro, o empresário nesse momento foi muito mais conduzido pelo Guerreiro do que qualquer outra coisa, chateado. E o Guerreiro, ele soltou aquela nota, falando mal dos dirigentes do Inter, e pedindo a rescisão contratual. Só que a grande verdade é que isso tudo foi um blefe. Porque a direção do Inter, isso foi num sábado que surgiu a notícia de que o Guerreiro havia pedido a rescisão contratual. No domingo o Inter jogou na segunda, a direção do Inter chamou ele para conversar, ele e o empresário. E o Inter colocou na mesa para o Guerreiro, olha, tu quer a rescisão contratual? Perfeito, está aqui, você abre mão do restante do valor do contrato, assina e está tudo certo. E o Guerreiro não abriu mão. O Guerreiro falou, não, eu não vou abrir mão de nada que eu tenho para receber. E o Inter, então, se tu não vai abrir mão de nada que tu tem para receber, a gente não vai te liberar, tu vai ficar aqui. E aí houve uma construção dentro daquele impasse, até que ele fez aquele vídeo dizendo que era tudo página virada, e que ele ia focar na sua recuperação. E a verdade é que ele focou. E os relatos que eu tenho do profissionalismo do Paulo Guerreiro nesse período é de um cara que estava muito imbuído, muito preocupado em voltar a jogar. Tratamento, indo para o treino, o cara passou um trabalho ferrado. Vocês imaginam a lesão séria que ele teve. E ele volta a jogar, mas aí perde esse espaço para o Yuri Alberto. E não consegue ter uma sequência dentro do Inter. Até o último episódio, que foi agora, nessa última semana. Ele é cortado da seleção peruana, de novo por dores no joelho. E aí ele pede dispensa para a direção do Internacional para ir à Alemanha, resolver problemas pessoais. Entre eles, buscar um tratamento para o joelho, onde ele possa voltar a jogar. O Guerreiro não volta mais a jogar com a camisa do Inter. Ele deve rescindir o contrato nos próximos dias. Mas a negociação está um pouco complicada. Se tem alguma dificuldade nessa negociação, é exatamente porque o Guerreiro não é um cara que abre mão de muita coisa para rescindir esse valor, para rescindir o contrato com o Internacional. Então ele está tendo algumas dificuldades para rescindir o contrato. Mas o que eu proponho aqui para vocês é uma análise de como foi a passagem do Paulo Guerreiro por aqui. Eu considero que foi uma tentativa muito válida do Inter. Porque, primeiro, levantou a autoestima do torcedor. Que viu no Guerreiro um cara que motivou a torcida por muito tempo. Que foi o grande nome do Internacional em termos de marketing, em termos de mobilização do torcedor. Por muito tempo. Foi uma contratação ousada, porque foram valores muito altos. Foram valores megalomaníacos, no caso dos 50 milhões de reais. Mas é uma tentativa que poderia dar certo. E a chance de dar certo era muito grande. A verdade é que deu muito azar. Foram muitos contratempos que o Guerreiro teve que fizeram com que ele não desse o resultado que todo mundo esperava dele. Foi lesão. Foi pandemia. Foi nova lesão. Foi o Guerreiro não conseguindo voltar. Então eu acho que foi muito mais um contratempo, foi muito mais um azar, do que um erro do Internacional. Foram valores altíssimos? Foram. Mas eu acho que a tentativa era válida. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Hoje um videozinho um pouco diferente. Já me dizem se vocês não gostam muito desse tipo de vídeo. Se vocês gostam, eu busco fazer mais. Mas não esquece de deixar teu like, de se inscrever e de ativar as notificações. Beijo.